E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Danilo, eu sou o pai mesmo, e hoje eu vou falar um pouco a respeito de leitura para crianças pequenas. Bem, pessoal, como vocês... se você já acompanha o canal, você deve saber que eu priorizo e incentivo demais a leitura. E a leitura, ela é uma porta mágica que abre vários caminhos. E não só sou eu que diz isso, mas a leitura estimula a criatividade, estimula a criação de vocabulário para as crianças, e ela estimula o desenvolvimento em si, da forma de falar, do próprio relacionamento que a criança tem com o mundo. E isso ajuda bastante, e por isso eu sempre falo para as pessoas, leia para uma criança. Tanto que o primeiro vídeo que eu postei aqui no YouTube, quando eu estava começando o canal, eu estava planejando ainda, como seria a temática, como seriam as coisas, foi um videozinho do meu Pitoco lendo um livrinho. Vou pôr o link dele aqui, depois vocês dão uma olhada. Só ele, no berço dele, lendo o livrinho, e eu vou explicar para vocês como que eu consegui fazer chegar nesse ponto. Quando eu converso a respeito de leitura para crianças com algumas pessoas, elas ficam um pouco céticas a respeito disso. E falam, não, mas o meu filho não vai parar quieto. Eu não vou conseguir ler um livro para ele inteiro. Eu não vou conseguir fazer com que ele preste atenção em mim. Ele é muito elétrico. Calma, você vai ver que nada disso é problema. Há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu fiz um curso com uma entidade chamada Cor da Letra. Eu vou pôr o endereço do link do site deles aqui também, para que você conheça um pouco do trabalho deles. Eles são uma entidade muito legal, e eles fazem trabalhos de formação de mediadores de leitura. E mediadores de leitura são pessoas que leem para outras pessoas. Nesse caso específico, para crianças. Eles ensinam algumas técnicas e algumas coisas para a gente inserir a leitura na vida de uma criança, ou inserir a leitura na vida de uma pessoa. Pode ser um adolescente, pode ser um jovem. Quando eu participei desse treinamento, ele não era simplesmente um treinamento. Ele era uma ação social promovida pelo Itaú Social. Aqui eu vou falar um pouco mais a respeito de algumas coisas do Itaú Social também aqui nesse vídeo. E a ideia era fazer esse curso num período, numa manhã, e depois, nas próximas horas, nós receberíamos em um lugar específico, que foi um estágio de futebol aqui em São Paulo, crianças de alguns abrigos. E leríamos para essas crianças. Então, ia ser meio que um treinamento já com o jogo na sequência. A gente fica um pouco receoso, né? Porque são crianças de abrigos, várias crianças que a gente não conhece. É muito diferente você ler para uma criança que é seu filho dentro de casa. E isso funcionou lá. Quando eu vi que funcionava lá, eu trouxe para dentro da minha casa e funcionou aqui também. Então, algumas dicas, tá? Você não precisa que ela preste atenção em você. Ué, como assim não precisa que ela preste atenção em mim, Daniel? Você está ficando louco? Eu vou ficar lendo para o meu filho e ele não vai prestar atenção em mim? Se você nunca leu para o seu filho, sim. Da primeira vez, da segunda vez, da terceira vez, ele não vai prestar atenção em você. E você não pode desanimar por causa disso. Você não pode ficar chateado porque ele não prestou atenção em você. O que você precisa começar a fazer é apresentar para ele o mundo do livro. Apresentar que o livro, ele existe, que ele tem histórias legais, tem coisas para contar para ele. E o mais importante, e que eu aprendi nesse curso, e que eu gostaria que vocês aprendessem, é que no ato de mediação de leitura para uma criança, o mais importante é o seu tempo com ela. E não necessariamente a leitura. A leitura é um mecanismo que vai ser usado depois e que ela vai conseguir apreciar depois. Ela não vai virar, não vai achar chato ou complicado. O grande problema é que nós, adultos, achamos a leitura chata. E por achar a leitura chata, assumimos que a criança também vai achar aquilo chato. Das primeiras vezes que eu li para o meu pitoco, e aí vem já as técnicas de como ler, né? Deixa eu pegar um livrinho aqui que seja legal. Ele tem uma pequena coleção já de livros. Tem uma coleção que ela é gratuita. Todos os anos ela é distribuída pela Fundação Itaú Cultural. Eu vou passar o link para vocês também. Você tem que entrar lá no site itaú.com.br barra... Você tem que entrar lá no site itaú.com.br barra crianca barra pratique. Você põe os seus dados, o seu endereço e eles te mandam dois livrinhos inteiramente de graça. Depois eles não vão ficar mandando propaganda. Super ético o negócio, super legal. Da primeira vez que eu fiz eu fiquei até com um pouco de receio. Pensei, eles vão começar a mandar cartão. Não precisa ser correntista do Banco Itaú. Se você tiver, conta em outro banco, você pode pedir e eles vão te mandar. Porque é justamente para incentivar a leitura. Então, quando você for ler para uma criança, separe um lugar que seja seguro, né? Para que ela possa andar, brincar com os brinquedos dela. Também não deixa muito brinquedo espalhado, né? Senta junto com ela e começa a ler. Pega o livro. Mostra o livro para a criança. Não leia assim para você, tá? Isso não adianta. Então, você tem que pegar o livro, mostrar, mostrar as figuras e ler. Ler exatamente o que está escrito, tá? Às vezes a gente acha que a criança vai achar uma palavra difícil ou uma palavra que ele ainda não conhece. É melhor a gente trocar. Lino não sabia explicar, mas achou aquele nome encantador. Aí você fala, ah, não vou falar encantador. Vou falar muito bonito. Fala encantador é justamente essa a... O legal do livro é a criança começar a ganhar mais vocabulário, a conseguir se expressar de formas diferentes. Então, leia exatamente o que está no livro. Esses livrinhos, principalmente do Itaú Cultural, eles são muito legais. Eu vou postar aqui uma lista de livros que a gente já tem, que eu já testei com o Pitoco, que ele gostou bastante, para que você possa procurá-los também. E começa a ler. Ah, mas ele não está prestando atenção, ele está vendo outra coisa, ele fica pedindo para voltar a página. Não tem problema. Reserve uma meia hora e use essa meia hora com ele, com a criança. Pode ser seu filho, pode ser seu sobrinho, pode ser o filho de um amigo, pode ser quem você quiser. Aqui o canal é pai mesmo, então, obviamente, eu vou falar mais de filho. Mas você fazendo isso, você simplesmente disponibilizar o seu tempo e fazer uma leitura de qualidade, sem olhar para celular, ligar televisão e tudo mais, vai fazer com que a criança comece a perceber algumas coisas. Isso com um ano e meio, já dá para fazer. Da segunda vez que você for fazer, ela já vai prestar um pouco mais de atenção. Da terceira vez, ela vai querer ler para você. Deixa ela mudar de livro. Começou a ler o livro, ela não quis mais. Pega o outro. Não tem problema. Não é uma ciência exata isso. Isso é cuidado, isso é carinho. E não tem como você medir ou precificar ou quantificar carinho. Carinho é dado o quanto você conseguir dar. Então, essas são algumas dicas bem básicas, bem básicas, bem básicas. Quem puder, procure o Cor da Letra. Peça a coleção de livros infantis da Fundação Itaú Social. Eles são bem interessantes, eles são livros que já são bem fáceis de ler. Normalmente, as crianças gostam. Tem livros, inclusive, sem palavras, que eles são só figuras. Uma outra dica interessante. Muita gente acha que quando vai ler para uma criança, tem que ler com vozinha de criança. Ou tem que modificar um pouco a voz. Ou tem que fazer gracinha e tudo mais. O livro, ele traz a história. A imaginação da criança faz ambientação. Não interfira nisso. Leia o livro como está escrito, com a sua própria voz. Naquela manhã, Lina acordou triste. Lua havia desaparecido da loja de brinquedos. Entonação normal. Lua era uma coelhinha branca, com uma luz que acendia na barriga toda vez que ela dava risada. Lino perguntou por ela a todos os seus amigos. E aí alguém responde. Nessa hora, é muito comum nós, adultos, pensarmos que a gente tem que falar assim. Aqui onde moramos é assim. De repente, um deles desaparece. Não precisa. Leia do seu jeito. Você vai ver que depois, se o pequeno ou pequena pegar o livro para você ler, ele vai mudar a voz. Ele vai dizer que eles estavam... Essa cena aqui desse livro, por exemplo. Não tem nada. Tem só o personagem em cima de um cubinho. Isso aqui estimula demais a imaginação da criança. Ela consegue imaginar todo um universo aqui. A gente não precisa fazer isso por ela. A gente não precisa mudar a voz dos personagens por ela também. Então, eu espero que eu tenha ajudado. Espero que isso tenha sido útil para você. Se foi útil, por favor, não deixe de dar o seu joinha aqui no vídeo, no YouTube. Deixe um comentário caso você queira compartilhar alguma informação. Caso você queira me corrigir em alguma coisa. Caso você queira mais informações. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E volta, porque toda semana tem vídeo. Eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais.